A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar a fuga de 5 presos neste domingo do Centro de Detenção Provisória na capital. As informações com o repórter Israel Ayasser. Rosimara, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os 5 presos fugiram na noite deste domingo aqui do Centro de Detenção Provisória de Manaus, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Ainda segundo a Secretaria, no momento da fuga, não havia nenhum policial militar nas guaritas da Moralha, o que facilitou a fuga dos presos usando uma corda feita de pano conhecida como Tereza. Em uma nota divulgada pela CEAP esta manhã, nenhum dos presos havia sido recapturado. Israel Ayasser para o Banho de Cidade.